Fácil, extremamente fácil Na Fácil Pneus, grande promoção de pneu 185 Aro 14 para carro e Kombi 4 lonas 320 e 6 lonas 350 Dividimos nos cartões, tem sempre uma Fácil Pneus perto de você Fone Zap 3012 2020 Fácil, extremamente fácil 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí